O Ministério da Agricultura nos envolve, o secretário de Estado e Ambiente nos envolve, não sei se é o que estamos. Praticamente, o governo está ali, a relação e a área, o todo se envolve. O setor privado, não é? Estamos no processo. É a primeira vez que é Italo, todo ano. Então, é preciso de todo o serviço, muito para o sucesso. Estamos no projeto de transferência para a população, nem para o nível de família. E agora, é uma ida. Foi na dada que está inicialmente na Índia, e a população de Timor, é 1,3. Mas a informação agora é 1,5 milhões. Portanto, nem lá os processos daqui, que amanhã, não é? Precisa de envolvimento, eu estou também. O Programa Sexta Básica, em Belideira, o Ministério Coordenador Assunto Econômico, oferece uma assação básica para a comunidade e o município doutor Hanessan, Dili Maliana, do Cova Lima. No Tiro Plano, Semana Nessa e Balança, tem o Programa Refere e a Reseão Administrativa Especial Oiku Cianbeno. Jacinta Gonçalves, Zéime dos Santos, Giamen.